Me impressiona muito como você consegue condensar muito da dor do luto nesse título, A Ridícula Idéia de Nunca Mais Te Ver. Faz três anos que eu perdi meu irmão, a minha vida mudou completamente, eu mudei, e é ridículo que ele não esteja aqui para saber disso tudo. E eu queria saber o que é que o luto fez da sua vida e da sua escrita. Daniela, quanto eu sinto uma morte assim, temprana, é terrível e te rompe. Te rompe o espinazo, desde logo. Então, as mortes, sobretudo quando são mortes extemporâneas, são como um machado, é uma mutilação. Quando a ti te lhe habrão dito também, te dicen, já te recuperarás e tal, mas não é verdade. Nunca te recuperas, é a dizer, nunca volves a ser quem eras, jamais, jamais. Esa parte, essa vida se acabou. Mas, por outro lado, a parte boa é que o ser humano é tão tenaz, somos mais tenazes que as cucarachas, não? É um supervivente tão incrível, e tem uma vitalidade tão incrível, que somos capazes de reinventarmos uma nova vida, e, inclusive, que essa nova vida seja melhor que a anterior. Então, não tem que perder, nesse sentido, a esperança, porque, de verdade, temos uma esperança tremenda. A mim, pois sim, tem outra coisa, também, com a tua pergunta. Tem gente que, quando sofre algo, um dolor muito grande, um duelo muito grande, assim como o teu, por exemplo, escolhe fazer-se um nido com o dolor, e ficar dentro, e encerrar-se aí, e não mover-se, e pensar que o mundo lhes deve todo, porque o universo lhes deve todo, porque han sufrido muito. E, com isso, arruinam a sua própria vida e arruinam a dos outros. E a única maneira de fazer que o dolor, que esse dolor lacerante e terrível, não te queme as entrañas, é dar-lhe uma utilidade. E, que utilidade tem? Pois a única, é a de ser mais empático com o dolor dos outros. Aprender um pouco mais de humanidade, e aprender a compartilhar o dolor dos outros. E eu acho que essa é a resposta mais sana, e a que, por fortuna, a maioria das pessoas faz com o dolor.